Vamos conhecer um pouquinho da Bulgária? Lembra que no vídeo passado a gente falou que saiu de Istambul e foi para Plovd, uma viagem que na verdade levou 5 horas, se não 7 horas como eu havia dito originalmente. E hoje eu vou contar um pouquinho sobre Plovd, e para isso a gente vai acompanhar aqui, através das imagens, o tour que nós fizemos em Plovd. Lá tem um tour gratuito, que é oferecido diariamente, e a gente participou desse tour durante um determinado dia lá, tirou algumas imagens para que vocês possam acompanhar com a gente. E essa parte que vocês estão vendo aí no tour é uma parte bem do centro da cidade, uma parte que tem um comércio forte, tem uma rua bacana que é essa daí, que é uma rua só de pedestres, então é um lugar muito fácil de andar, porque não tem carros em volta, nada disso, e tem várias lojinhas em volta. E na verdade, inclusive, esse trecho que a gente está passando aí, é um trecho abaixo do qual antigamente, em tempos romanos, existia um enorme estádio, que hoje em dia se descobriu que havia aí abaixo, mas já não tinha mais jeito, porque a cidade já tinha sido construída em cima dele, e só lá na frente é que eles descobriram, conseguiram tirar algumas partes desse estádio, e mostrar o que existe lá. Bom, Plovd, na verdade, é uma cidade muito antiga, mais precisamente é considerada, aí você está vendo o estádio, uma réplica dele do que existia antes, então era uma área gigantesca, e como eu vinha dizendo, Plovd é uma cidade considerada, uma das cidades mais antigas, continuamente habitadas da Europa. Ela passou por, vocês viram aí, inclusive, uma mesquita, porque durante o tempo dela de vida, 8 mil anos, ela passou pela mão de vários povos e vários impérios, um deles foi o otomano, que deixou como herança a mesquita que vocês viram aí agora. Mas ela passou pelas mãos, inicialmente, dos traços, que eram o povo original dessa área do mundo, depois os gregos, depois os romanos, depois veio o Império Bizantino, depois o Império Búlgaro, eventualmente, então, vieram os otomanos, e depois, no final, mais recentemente, ela passou pelas mãos dos soviéticos, dos russos, vamos dizer assim, uma influência forte nesse período socialista. E Plovd é uma cidade, aliás, a Bulgária é um país, desculpa, que usa um alfabeto diferente, por isso a gente estava vendo aquelas letras ali no chão há pouco, esse alfabeto é um alfabeto cirílico, e isso, de certa maneira, tem a ver com a religião que é adotada lá, que é, predominantemente, a igreja ortodoxa. Então, é uma religião, eles são cristãos, mas, digamos que os hábitos e os costumes, e a própria maneira como a igreja é organizada, como a gente vai ver agora, ela é um pouco diferente, por exemplo, do que a gente está habituada numa igreja católica, porque dentro do interior de uma igreja ortodoxa existem características um pouco diferentes, talvez a mais notável dela é simplesmente o fato de que não existem, de um modo geral, cadeiras. A igreja, ela é toda aberta, todo o chão dela é aberto, e, normalmente, existem muitos candelabros, que ficam suspensos, e existem também toda uma série de ornamentações, que aí já são mais comuns de ver, por exemplo, numa igreja católica, e existe um fato também de que o altar, ele é meio que fechado, tem uma portinha lá, é algo diferente, eu não conheço muito, não sou religioso, não tenho tanta informação assim, mas ela tem características diferentes. E esse alfabeto cirílico, ele foi criado no século IX, um dos criadores se chamava Ciro, e daí o nome cirílico, e ele junta características do alfabeto latino, com o qual a gente está habituado, o alfabeto grego, e mais alguma coisinha, e esse alfabeto é um alfabeto que é usado, por exemplo, na Rússia, é usado na Bulgária, é usado em vários outros países do leste europeu, e é um alfabeto que não é tão difícil assim da gente se habituar a ele, se a gente para um tempinho para aprender. Nessa parte aí, a gente está vendo algo muito interessante, que é o estádio, desculpa, o anfiteatro romano, que existiu realmente lá muito tempo atrás, na época que a cidade fazia parte do Império Romano, e esse anfiteatro, curiosamente, ele ficou abaixo da terra por muito tempo, ninguém sabia que ele existia aí, até que em torno de 20 ou 30 anos atrás, descobriram esse anfiteatro aí, quase que por acaso, e aí, claro, fizeram uma escavação, e deixaram ele todo bonito como o Taúl. Nessa parte aí, a gente está vendo algo de um período mais recente, que é o período do Renascimento, chamado assim, lá na Bulgária, que é um período em que se tinham essas casinhas, mais bonitinhas, que na verdade já eram casas de pessoas muito ricas e tudo, e essas casas recentemente foram mais ainda reformadas e tal, para poder demonstrar essa parte. E esse trecho onde a gente está andando aí, é a cidade velha, é a parte mais antiga mesmo de Plovdiv, é a parte mais bonitinha, mais pitoresca, e agora a gente vai ver uma cena interessante, que é a gente entrando numa outra igreja ortodoxa, e dentro dessas igrejas lá em Plovdiv, e na Bulgária de um modo geral, a gente não gosta que tirem foto ou que filme, então a Pathy usou o cachecol dela, para cobrir a câmera, a GoPro, e entrou sorrateiramente para poder fazer essas imagens que vocês estão vendo agora, e andar um pouquinho por dentro da igreja, então a igreja é muito dourada, muito loura, é uma igreja muito bonita, e existe uma característica interessante, que na época do Império Otomano, era, digamos assim, complicado você ter uma igreja, porque havia uma série de regras, não se podia, por exemplo, ter um prédio religioso que fosse mais alto do que os prédios religiosos islâmicos da época, então muitas das vezes se fazia igrejas um pouco abaixo da terra, ou com muros muito altos, como o que a gente está vendo aí, para poder, digamos, os guardas passarem e não perceberem que ali dentro tinha uma igreja, e assim fica mais viável manter a religião original dessa área do mundo, apesar de estar sob o domínio do Império Otomano, que era um domínio muçulmano na época. E essa daí é uma das partes mais bonitinhas, vamos dizer assim, dessa parte do centro histórico de Plóvide, e agora a gente vai ver um prédio muito bonito, que é um prédio do Museu de Etnocidade, de Etnias, vamos dizer assim, lá de Plóvide, que é um dos lugares que é mais visitado e fotografado, inclusive é meio que cartão postal da cidade, porque é um prédio muito bonitinho, dentro desse contexto que eu estava falando há pouco, o prédio é esse aí, chamado do período do renascimento, vamos dizer assim, da arquitetura lá desse lugar, não é um prédio tão antigo, é um prédio mais ou menos aí de 1800, e a gente agora chegou num ponto aí que a gente vai parar para tirar uma foto, X, e vamos continuar agora para uma parte da cidade em que a gente vai poder ver a cidade como um todo. E aí Plóvide tem uma característica, que é assim, apesar de ter esse centrinho todo bonitinho, todo antigo e tudo mais, a maior parte da cidade, que gira em torno desse centro, e vai indo para os subúrbios e tudo mais, ela é formada na verdade de prédios da época soviética, e não são prédios muito bonitos e tal, e vou falar sobre eles um pouquinho mais à frente. Mas vocês viram ali que esses prédios tinham como se fosse uma saídinha assim para fora, no segundo andar, e umas madeirinhas segurando e tal, isso existia porque na época do Império Otomano, se pagava imposto em função do espaço que ocupava o terreno, então as pessoas para pagar menos imposto eventualmente faziam o térreo menorzinho, e aí fazia a parte de cima mais ampla, e com isso pagava menos imposto. Bom, mas voltando para a questão de Plóvide, dos prédios soviéticos, o que vocês veem em volta da cidade, mais afastado, são prédios que não são exatamente muito bonitos, são prédios realmente de um período em que tudo parecia meio igualzinho, meio cinzento, e muitas partes da Bulgária acabam sendo assim também, mas Plóvide, infelizmente, tem esse centrinho histórico que faz a cidade ficar mais bonita e mais pitorística. E de novo, esses prédios, como vocês estão vendo, no segundo andar, ele é um pouco mais ampliado, o espaço do segundo andar, porque tem essa saídinha aí para fora, enquanto no térreo ele é menorzinho, porque dessa forma se pagava menos imposto. Curiosamente, na Turquia, a gente frequentemente via umas sacadinhas assim também, não sabia exatamente que a razão tinha a ver com a questão do imposto, mas é bem provável que lá também acontecesse a mesma coisa. Então é isso, Plóvide é uma cidade que tem 300 mil habitantes, é a segunda maior cidade da Bulgária, e foi um lugar bastante interessante de visitar, é um lugar super acessível, muito barato, muito interessante, muito fácil de andar. Você pode visitar a cidade eventualmente em um ou dois dias, e vai ver com facilidade tudo que tem para ver lá, andando com calma, com a maior tranquilidade.